Música Esse ano a Casa Cor vai ser um formato diferente, né? Mas eu acho que vai ser muito bacana ter esse outro formato, a gente poder experimentar coisas novas e ver como funciona. Então, primeiro, é um privilégio participar da Casa Cor. Eu acho que valoriza o nosso trabalho, né? Mostra o nosso trabalho para o público certo também, que curte design, que curte de alheria, que curte design de imobiliário. Então é bem diversificado e é um prazer participar. Música E essa oportunidade veio por causa do Sebrae. Estou muito empolgada, estou já motivada a produzir mais também. Tenho um carinho muito especial com esses bichinhos. Aí eu vou estar levando para lá, mas eu vou estar criando uma nova só para o Casa Cor. Música O meu trabalho é mais conhecido aqui no Distrito Federal. Mas eu acredito que com a Casa Cor eu vou conseguir ampliar, né? O horizonte de clientelas, de pessoas que conheçam o meu trabalho fora daqui do Distrito Federal. Estou sempre conectada com o Sebrae justamente para ter esse incentivo, né? De divulgação do meu trabalho. Estou muito feliz de participar, né? Fiquei, assim, extremamente feliz quando vi meu nome lá, selecionado para participar da Casa Cor. Música Olha, eu achei esse formato muito interessante de você ter as janelas, né? Ou seja, você mantém o distanciamento, mantém o espaço livre, que realmente os espaços públicos estão sendo os protagonistas das possibilidades de encontro, de saída das pessoas, né? Então, pelo formato de ser novidade, primeiro, né? De estar os containers no espaço livre do Parque da Cidade e os projetos muito interessantes, né? De serem vistos pela janela, eu acho que vai atrair uma curiosidade muito grande. Acho que a expectativa é a melhor possível. Música O Sebrae tem sido uma parceria muito bacana em me permitir ter essa vitrine para o meu produto, para os consumidores de Brasília e os moradores de Brasília. É um parceiro muito importante para o pequeno produtor. Música Música